Informativo de hoje, chuva forte causa novamente alagamentos em Cássia. Careve recebe R$ 45 mil através de emenda parlamentar. Coral Pequenos Cantores de Cássia pede apoio de empresários em projetos de incentivo à cultura. Estas e outras notícias você encontra aqui no DETERA Notícias, no oferecimento da Minas Popular, a legítima marca cassiense da ESAT, a internet via satélite mais perto de você. A Drogaria Minas Popular está em novo espaço, totalmente climatizado para melhor atender você, cliente e amigo. Trabalhamos para promover a sua saúde e o seu bem-estar. Venha nos fazer uma visita. Estamos esperando por você. Drogaria Minas Popular, a legítima marca cassiense. Ontem, dia 18, ruas de Cássia ficaram alagadas por causa da forte chuva. A Avenida Santa Rita e a Avenida Amazonas tiveram pontos de inundação. E na Rua São Gabriel, a enxurrada derrubou parte da contenção do córrego, que fica próximo ao Posto Estrela, onde pedras e terra foram levadas pela água. Durante cerca de 30 minutos de chuva, foram registrados 60 milímetros de água e, infelizmente, ninguém se feriu. Na madrugada de hoje, dia 19, a polícia militar prendeu um homem e apreendeu um adolescente que invadiu uma fazenda e furtaram rações para gado em Franca. Os dois, em um fiurino, com licenciamento vencido desde 2012, furtaram várias sacas de ração para gado e galões de agrotóxicos na fazenda, que fica às margens da rodovia Fábio Talarico, nas imediações do Distrito Industrial. A dupla foi abordada e detida no bairro Santa Edelinha, nos fundos do Jardim Esmeralda. E os autores foram conduzidos até a delegacia de plantão, onde o maior de idade foi preso e o menor foi ouvido e liberado aos responsáveis. Homem de 21 anos é preso por tráfico de drogas na manhã da última terça-feira, dia 17, em Piuí. De acordo com a polícia militar, as ações foram feitas com base em um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, onde foram encontrados cinco papelotes de cocaína, R$ 15 mil em dinheiro e um caderno com anotações de controle de estoque com nomes e valores. O homem de 21 anos foi preso e conduzido até a presença da autoridade policial. Policiais da Força Tática prenderam um jovem de 23 anos, com pouco mais de meio quilo de pasta base de cocaína e um revólver calibre .38 com a munição na zona norte de Franca. Os policiais estavam em patrulhamento no bairro Jardim Portinari, quando avistaram um veículo, do qual o condutor, ao perceber a aproximação da viatura policial, acelerou e fugiu, entrando com o carro em sua residência. Em buscas no automóvel, os militares localizaram a droga, uma balança e a arma. O autor informou que faz serviços para o crime organizado, sendo levado ao plantão de polícia e preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. O mosteiro da cidade de Claraval abrirá sua torre para visitação entre os dias 26 e 31 de dezembro. O valor para a entrada é de R$ 5,00 e crianças até 12 anos não pagam. O horário da visita é de 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira, e domingo, no período da tarde. Não perca essa oportunidade de conhecer um dos mais belos templos religiosos de nossa região. A Carega Associação Cássia Recuperando Vidas recebeu do deputado estadual Cássio Soares o valor de R$ 45 mil para a compra de um veículo de cinco lugares. O dinheiro foi destinado à instituição através de emenda parlamentar do deputado que informou que o recurso será depositado em conta específica indicada pela instituição. Também os vereadores cassienses, ao devolver ao Executivo mais de R$ 1 milhão nos últimos dias, recomendou que parte dessa devolução contemplasse a Carega, que além de realizar um trabalho de suma importância para a Cássia Região, conta com a ajuda de toda a comunidade para conseguir realizar assistência digna ao seu público interno. A subvenção do município e as emendas parlamentares ajudam a garantir o atendimento a um número cada vez maior de pessoas que dependem da entidade para sua reintegração à sociedade. O Coral Pequenos Cantores de Cássia está com um projeto aprovado de lei de incentivo à cultura que visa ajudar na manutenção do coral nas atividades do Centro Eitor Combá e na participação dos coralistas no Congresso Regional Sul da Federação de Meninos Cantores, que é de extrema importância para a instituição. Mas para isso, o Centro Musical precisa da ajuda de empresários e comerciantes podem direcionar 4% do imposto devido para financiar projetos culturais. Sua empresa pode contribuir permitindo que parte de seus impostos devidos contemple esse verdadeiro patrimônio cultural, que é o Coral e a Escola de Música Heitor Combá. Para ter mais informações e saber como é fácil colaborar, entre em contato pelo telefone e WhatsApp 3599109-3401. Lembrando que o Coral Pequenos Cantores se apresenta hoje a partir das 20 horas no Santuário de Santa Rita de Cássia. Os coralistas irão apresentar a tradicional audição de Natal, que será transmitida ao vivo pela DCV. Não perca! Fique agora com a previsão do tempo para esta sexta-feira. Música O céu ainda fica bastante nublado com poucas aberturas de sol e pode chover desde o cedo com até moderada intensidade, desde áreas do sul do estado de São Paulo até áreas litorâneas próximas à Baixada Santista. A partir da tarde, a chuva pode engrossar sobre esses locais. Também pode chover desde o cedo na região de Franca, no extremo norte paulista, que faz divisa com Minas Gerais, mas intercalando bons períodos de melhora. Na Grande São Paulo e nas outras áreas do interior paulista, Triângulo, Oeste e Sul de Minas, também sobre a região de BH, todo o Rio de Janeiro e sul do estado do Espírito Santo, vão ter uma sexta-feira de sol forte com bastante calor e alto risco para chuva forte entre a tarde e a noite. Os ventos que sopram no mar vão voltar a provocar chuva passageira nas outras áreas do Espírito Santo, inclusive em Vitória, na região de São Mateus e em parte do Vale do Jequitinhonha, mas mesmo assim sem risco para temporais e nesses locais o sol aparece entre muitas nuvens. Nas outras áreas do norte de Minas, o tempo segue firme com bastante calor à tarde e sem chance de chover. Em São Paulo, mínima de 18, máxima de 28 graus. Em BH, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Para os próximos dias, temos grandes volumes acumulados de chuva, esperados principalmente sobre áreas do centro-sul mineiro, inclusive sobre áreas próximas à BH e também sobre áreas do oeste do estado de São Paulo. Nesses locais, a chuva pode chegar a 150 milímetros. Nas outras áreas do interior do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e também na região do Grande Rio, a chuva deve ter volumes moderados que devem chegar até 50 milímetros nos próximos dias. Nas outras áreas da região sudeste, ainda chove pouco, com acumulados de no máximo 10 milímetros. Nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, ocorreu a 21ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Cássia, em 2019. No início da sessão, o juiz de direito da primeira vara da comarca de Cássia, doutor Armando Fernandes Filho, usou a tribuna da Câmara para falar sobre a necessidade de se obter aumento do efetivo da Polícia Civil em nossa cidade. No regime de urgência especial, um projeto de lei foi aprovado por todos, o de número 192 de 2019, que dispõe sobre transferência de área rural para urbana de autoria do Executivo Municipal. Agora, projeto em votação. Quem for a favor fica como está, quem for contra fica de pé. Aprovado por todos. E um requerimento de número 043 de 2019, também foi aprovado pela Casa, o que requer informações sobre os procedimentos adotados referentes à obra realizada pela CETENGE, de autoria do vereador Henrique Fernandes Alonso Neto. A próxima reunião do Legislativo de Cássia acontecerá após o recesso do Legislativo no mês de fevereiro. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã com mais informações. E não se esqueça de acessar o nosso portal pelo tvcássia.com.br ou pelo canal 35 pela Netspeed TV. Dê TV de Cássia para o Mundo. Estrelando o Fazendeiro de Confiança. Ei, vizinho. Onde você achou a internet de confiança que pega aqui? Tá vendo aquele gorro ali? Tá vendo aquele outro gorro maior atrás? Também não é não. Tá vendo aquele outro enorme? Também não. É lá no satélite da IASAT. Internet via satélite para sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. É longe, né? Não é nada. É pertinho. IASAT. A internet via satélite mais perto de você. E aí, né?